Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre limpeza do ferro de solda. Nós estamos aqui com duas esponjas usadas para fazer a limpeza do ferro de solda. Eu tenho aqui a esponja vegetal, muito comum, talvez uma das mais usadas. E eu tenho aqui também a esponja metálica de cobre, também muito boa, também usada pelos técnicos. Pessoal, a esponja vegetal é uma forma mais barata de você adquirir. Ela serve muito bem, mas eu particularmente não gosto muito dela, porque você tem que molhar ela para você fazer a limpeza do ferro de solda. Mas ela é mais barata e você acha aí, sei lá, três por sei lá quanto, por R$20, talvez. E vem três dessa aqui. E essa aqui, a esponja metálica, ela já é um pouco mais cara. Uma dessa aqui, hoje está em torno de uns R$20, R$25. Talvez você consiga achar um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas ela também depende de você comprar o suporte, esse suporte aqui. Essa aqui já vem quadradinha no formato do seu suporte do ferro de solda, mas essa aqui você precisa ter o suporte dele. Mas, assim, em questão de eficiência, eu prefiro mais a metálica. Eu não gosto muito de usar essa esponja aqui. Vou explicar o porquê. A esponja vegetal, pessoal, você tem que molhar ela, como eu disse antes. E aí, toda vez que você tiver que fazer a limpeza, vamos fazer uma limpeza aqui? Vamos molhar ela, nunca tinha sido usada. Molhou, olha que loucura. Não pode encharcar, tá? Aí você vai pegar o seu ferro de solda aí. Vamos estanhar ela aqui, ok? E aí você vai passar, segurar aqui, porque aqui eu estou sem o suporte, ok? Notem, pessoal, que quando eu estou limpando o ferro de solda, ele também está esfriando, né? Porque está molhado, né? Assim, fica limpo? Fica. Fica limpo, olha aí. Está bem limpinho, fica legal. Porém, toda hora que eu passar aqui, além de já deixar muito sujo o local e depois eu vou ter que usar outro lugar para estar passando, eu estou esfriando a minha ponta também, tá? Então, tem esse detalhe. E esponja também, essa esponja vegetal, ela tem que ser trocada, né? Não que a outra não tenha, mas um espaço menor, né? De tempo, de uso. Então, eu particularmente, eu não gosto muito de usar essa esponja aqui. Já essa aqui, eu já acho ela melhor de trabalhar com ela, tá? Por quê? Porque ela está aqui, se depois você precisar trocar ela, basta você abrir o suporte aqui, ó. Ela sai por baixo, está vendo? Mas até você trocar ela, ainda demora muito, tá? Você pode usar por bastante tempo aí, que ela dura bastante, porque você pode ir virando essa esponja, né? Então, olha só. Já essa esponja aqui, ó. Você vai estanhar também. E tudo que você vai fazer, é isso aqui, ó. Esse movimento, e já está pronto, ó. Está limpo, tá vendo? Faça esse movimento, e já está pronto. Fabricantes, geralmente, eles falam para você fazer círculos, né? Mas não tem essa necessidade. Basta você fazer esse movimento aqui, ó. E já está bom, olha só. Aqui você não precisa de colocar água, nem nada, tá bom? Fez o movimento, ó. Acabou, está pronto. O ferro continua quente, do mesmo jeito, e sai limpo da mesma forma da esponja, ok? Eu, particularmente, eu prefiro mais usar a esponja. Agora, suponhamos, pessoal, que por um acaso a sua esponja aí estragou, já não tem mais, já não está funcionando mais, e você acabou jogando ela fora, porém, você está precisando, e você também não tem uma dessa aqui. E você está precisando limpar o ferro de solda, né? Eu sei que tem pessoas aí que usam diversas técnicas, né? Mas um dia eu fui numa assistência de um amigo meu e perguntei para ele, fui fazer um serviço lá para ele. Na verdade, nem era para mim estar fazendo um serviço para ele, era para mim estar só lá conversando. Aí chegou um cliente para trocar um conector de carga de um telefone. E aí ele não tem, ele falou que ele não faz esse tipo de serviço lá, só que ele já estava já para fechar o estabelecimento, já estava de tardezinha. E aí ele falou, Rodrigo, você troca para mim? Eu falei, troco, pode trazer aí. E aí na hora que eu peguei o ferro de solda lá, tá? Peguei o ferro de solda, o ferro de solda bem sujo, né? Aí estava lá o ferro de solda bem sujo mesmo. E aí eu falei, cadê a esponja para a gente limpar o ferro e tal? Ele falou, não, eu não uso esponja não, o que eu uso é isso aqui, ó. Aí ele pegou lá um estilete e fez isso aqui, ó, tá? Bom, resumindo, é realmente limpa, limpa, é legal, tal, olha lá, beleza, está limpinho, legal. Bom, mas se você ficar fazendo isso o tempo todo, tá? Você vai estragar aqui essa ponta, tá? Daqui a pouco essa ponta, ela não vai estar mais pegando solda, tá bom? Então a durabilidade da ponta, ela vai diminuir bastante. O ideal é você ter uma dessas duas opções. A minha preferida é, como eu disse, a de cobre, ok? Então, pessoal, foi essa a dica de hoje, tá? Só queria falar sobre as esponjas mesmo, foi me questionado aí, pessoas que queriam saber, né? O que eu gostava mais, qual que eu usava aqui e tudo mais. Então está aí o vídeo justamente para tirar essas dúvidas. Se você também tem dúvida, pode deixar nos comentários aí, que assim que possível eu faço algum vídeo a respeito, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho